Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo galera. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ferramentas básicas para se trabalhar com resina epóxi e madeira galera. Então eu trouxe aqui um kitzinho com todas as ferramentas que a gente considera básicas, né, que a gente tem que ter aí para poder fazer esse tipo de trabalho, tá bom? Então galera, para começar aqui, eu acho que ninguém deveria se aventurar em nenhum tipo de serviço sem ter uma ferramenta tão básica quanto uma furadeira e parafusadeira, né galera? Isso aqui é tão básico que qualquer, quase qualquer serviço que você vai fazer, você vai precisar disso aqui, né? Parafusar uma coisa na parede para você, no caso mais específico, né, do que é o nosso intuito, para você fazer o seu molde, para você prender a sua tábua e planar, para você instalar um pezinho, fazer uma montagem, né? Isso aqui é uma ferramenta tão básica que eu acho que nem precisaria falar num vídeo como esse, mas eu trouxe aqui para o vídeo ficar completo, né? Então, eu trouxe aqui uma furadeira e parafusadeira, essa aqui já está bem veinha de guerra, mas funciona ainda, tá? Ela é furadeira, parafusadeira e martelete, tá? No nosso caso, para trabalhar com resina epóxi, martelete não precisa, né? Mas, às vezes, custa pouco, né? E pouco a diferença para você ter uma que já tem essa funcionabilidade e vale a pena, tá? Então, uma furadeira, parafusadeira, é uma ferramenta básica aí que a gente considera de se ter em uma oficina, praticamente para fazer qualquer tipo de serviço, você tem que ter uma como essa, tá? E a gente trouxe uma aqui que é com fio ainda, né? Para ser um kitzinho mais barato para vocês, tá? Então, a primeira ferramenta que a gente considera aí indispensável seria essa. A próxima, galera, seria aqui uma rota orbital e essa daqui, ela tem aqui, ó, controle de velocidade. A gente escolheu essa, porque no trabalho com resina epóxi, a gente faz o lixamento, né? E em alguns casos, a gente faz o polimento também, tá? Então, essa aqui com controle de velocidade, é interessante que você pode deixar ela mais lenta, mais rápida e analisar ali conforme você vai fazer o seu polimento, né? E também fazer todo o lixamento do seu trabalho, né? Lixar as faces maiores, as bordas, tudo usando uma ferramenta como essa, né? E com controle de velocidade, fica bem bacana, tá? Outra ferramenta que é imprescindível, seria você ter uma ferramenta de corte, né? Aqui eu trouxe duas opções. Se você quiser fazer mais na chincha mesmo, mais no osso, você poderia usar só um serrote japonês como esse, tá? E às vezes, na própria madeireira que você vai pedir, você já pede a madeira pré-cortada, próxima ao que você quer, né? Ou leva até uma marcenaria que faz esse corte pra você, dá pra se virar, né? Às vezes, sem uma serra, né? Mas a gente trouxe aqui também esse modelinho aqui de serra circular e é uma serra circular que é pra cortar madeira, tá? Não use serra mármore pra cortar madeira porque isso é muito perigoso, né? É uma máquina que não foi feita pra isso, serra mármore é pra cortar mármore, é pra cortar azulejo, essas coisas, pra cortar parede, mas não é feita pra cortar madeira, tá? Então, pra cortar madeira, serra circular aqui pra cortar madeira, tá? E outra coisinha que a gente também considera aí indispensável é uma balança, tá? Eu trouxe esse modelinho aqui, a minha já tá bem judiadinha de guerra, mas ainda funciona. Essa aqui ela vem com uma tampinha aqui em cima pra proteger e essa aqui, ele é um modelinho que pesa até 500 gramas, tá? É pra mais ou menos 70% dos trabalhos que eu faço, eu uso essa daqui. Esse modelinho aqui, vocês acham eles aí, é bem, é um modelinho que tem bastante quando a gente pesquisa a balança de precisão. Esse aqui é um dos melhores que eu já tive das pequenininhas, porque tem umas outras que elas são pequenininhas, são baratinhas, mas estragam bem fácil. Se eu não me engano, acho que essa daqui ela custa uns 70 e poucos reais. Tudo isso aqui que a gente tá mostrando pra vocês, nós vamos deixar o link aí pra vocês, tá? Como eu disse, aqui o serrote japonês seria uma opção a não querer comprar uma serra circular, né? Daria pra fazer essa economia, vamos dizer. E por último, mas não menos importante, seria a tupia, né? A tupia a gente usa ela pra arredondar as bordas, pra fazer planeamento, né? Pra fazer os sucos na tábua. Então é uma ferramentinha aí que dá pra fazer muita coisa, eu gosto bastante, né? A tupia é a evolução do formão, vamos se dizer, né? A gente consegue fazer muita coisa em talhes, rebaixos, arredondar a borda, fazer planeamento, bastante coisa realmente a gente faz com um tipo de ferramenta como esse. Até pra vocês que às vezes não sabem, uma tupia dessa laminadora, dá pra fazer também nivelamento. A gente deixou, fez um vídeo aí que eu vou deixar o card aqui pra vocês verem, a gente fazendo um nivelamento e o gig pra usar essa ferramenta aqui, tá? Então galera, esse é o kit que a gente considerou básico aí pra começar a trabalhar com resina epóxi, né? Você teria aqui tudo que é necessário, algumas ferramentas você precisaria usar elas a mais do que elas são a sua função básica, mas você conseguiria fazer, né? Por exemplo, a furadeira aqui, outra coisa que eu esqueci de falar, também dá pra você usar ali na parte de limpeza das peças, né? Você coloca uma escova de aço aqui, você pode fazer as limpezas, você também pode colocar uma boina aqui e fazer partes do polimento também. Então, várias dessas ferramentas, claro, tem que ter instrução saber o que tá fazendo, você pode usar ela como multitarefas pra mais de uma coisa, né? Por exemplo, a tupia laminadora, ela é pra laminar, né? Ela seria, em grande maioria, pra ser usada com fresas como essa aqui, que tem enrolamento, né? Mas a gente consegue usar ela, como eu disse pra vocês, pra fazer um planeamento, pra fazer um suco numa peça, né? Então ela é uma ferramenta que dá pra usar pra bastante coisa. Assim como também eu disse aqui, a lixadeira, ela é pra lixar, mas você consegue fazer o polimento com ela, tá? Até se vocês querem ver como seria fazer o polimento com uma ferramenta como essa, deixa aí nos comentários que eu vou trazer um vídeo pra vocês, tá? A serra, essa a gente realmente só usa ela pra serrar mesmo. Dá até pra fazer alguns rebaixos, alguns encaixes, mas isso seria mais pra quem vai trabalhar, por exemplo, com montagem de telhado, vigamento, essas coisas, né? E sem mais enrolação, acho que é o que todo mundo quer saber, esse kit aqui, tirando o serrote, né? Se você fosse comprar todo esse kit aqui, serra, tupia, balança, furadeira e lixadeira, lembrando, eu não tenho qualquer vínculo com os links que eu vou deixar aí pra vocês, não tem qualquer obrigação de ser comprada a mesma marca que a gente selecionou aqui, né? Esse aqui é apenas as ferramentas que nós temos e nós trouxemos pra mostrar pra vocês. Então nós não temos qualquer vínculo com os anúncios que a gente deixou, nem nada. Só foi pra realmente selecionar um modelo e mostrar pra vocês, tá? Então, por R$2.200, você já teria esse kit básico aqui pra fazer os trabalhos, tá? Com resina epóxi e madeira começar aí nesse mundo. Então eu acho que isso aí é um investimento bem básico pra começar, né? E você já consegue fazer muito trabalho, não somente na área de resina epóxi e madeira, com um kitzinho como esse aqui você faz coisa pra caramba, tá bom? Então esse é um kitzinho básico pra começar. E como eu disse, daria até pra tirar isso aqui, ó, e ficar só com isso aqui, né? Seria mais sofrido, mas você faz, tá? Agora com isso aqui aí eu acho que você já tem uma autonomia melhor pra trabalhar, tá? Então se vocês gostaram desse vídeo, convido vocês a deixar o like, deixar o seu comentário aí, né? Dizendo se a gente agregou em alguma coisa pra vocês aí. E se vocês querem saber mais como trabalhar com resina epóxi, nós temos um curso 100% online, vou deixar o link aqui pra vocês, que ensina o iniciante aí como começar no mundo do trabalho com a madeira e resina epóxi. Então se vocês se interessam e querem saber mais sobre isso, fica no link que eu vou deixar por aqui. E se tudo der certo, eu vejo vocês lá na primeira aula, beleza? Então agradeço vocês, vou ficando por aqui, até mais, fui! Tchau, 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 tchau!